Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O Esporte, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 55 pontos, enfrentará um duelo crucial na luta pelo acesso à elite do futebol nacional contra o Juventude, terceiro colocado com 54 pontos, equipe que vem se destacando no segundo turno da competição. Para o confronto agendado para segunda-feira, dia 16, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o técnico Thiago Carpini terá um retorno crucial no time titular, mas também sofrerá com a ausência de duas peças que compõem seu elenco. Em relação às ausências, o treinador não poderá contar com o zagueiro Romércio. que se recupera de dores nas costas, e o meia Matheus Vargas, que não poderá atuar devido a um acordo entre o Juventude e o clube pernambucano, que facilitou a transferência do jogador para o Rio Grande do Sul. O meia inclusive, foi o autor do gol do empate nos minutos finais contra a Tombense na última rodada. Por outro lado, as boas notícias para Carpini ficam por conta do retorno do volante Jean Irmere. Ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficou de fora do último confronto da equipe gaúcha contra a Tombense, mas deve reassumir seu posto no time titular contra o Leão. Na coletiva pré-jogo, o comandante Alviverde compartilhou suas expectativas para esse confronto decisivo na busca pelo acesso. É um jogo muito difícil. Decisivo como os outros. Jogo de 6 pontos. Contra uma equipe que não só está no G4, mas que nunca saiu dele. São pontos a serem ressaltados. É a equipe que mais faz gols na competição, equilibrada, estruturada. Sem dúvida vai brigar até o final por uma das quatro vagas, avaliou o técnico Thiago Carpini. Além disso, ele ressaltou a importância de valorizar o que foi conquistado anteriormente contra a Tombense. Eu acho que mais do que a importância de nós fazermos um bom jogo, dentro do plano traçado para a partida de segunda-feira, devemos valorizar ainda mais o que foi conquistado anteriormente. Uma vitória seria importantíssima para as nossas pretensões na competição, valorizaria ainda mais o ponto conquistado em Tombos, que foi um ponto fantástico, onde a equipe enfrentou dificuldades, destacou o técnico. E aí, torcida rubro-negra, você acredita que o esporte pode conseguir um bom resultado jogando no sul diante do Juventude? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para o nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!